Segundo gente do ramo, principalmente a galera atenta que faz a roda girar em torno do que se convencionou chamar de circuito da 44, a coqueluche dos pijamas, bem talhados, com tecidos finos e adereços especiais, começou com inocentes festinhas de crianças nas já conhecidas festas de pijama. A onda foi crescendo, adultos passaram a se interessar, a demanda cresceu muito e apareceram adeptos de pijamas de seda escassos no mercado e hoje quem percebeu de forma pioneira está bombando. Famílias inteiras estão atrás de uma vestimenta gostosa para curtir TV em casa, atender o rapaz do delivery e muitos já estão tranquilos até indo no armazém da esquina com um pijama elegante. Olho no olho, a modinha mal começou. Alguns estilistas já lançaram modelitos tão refinados que algumas mulheres usam para ir a eventos de luxo e poucos sabem dizer se é um pijama ou uma peça exclusiva. O que mais interessa é que Goiás sai na frente, já está exportando e faturando com empresários dormindo tranquilos, vestidos com seu melhor pijama. Claro que é uma onda que eu gosto muito.